E o ministro da saúde disse também que o governo federal continua a dar apoio aos estados atingidos pela dengue. Nós temos neste momento agora que continuar as ações de prevenção, de controle do mosquito, não só com a pulverização com inseticida nas áreas que estão tendo epidemia, como naquelas áreas que não estão tendo ainda a epidemia, continuar fazendo controle porque dá resultado. Então a dimensão da prevenção não pode ser minimizada, precisa ser mantida e depois continuada durante todo o ano, porque é muito importante isso. Colhemos agora o resultado que plantamos ao longo de todo o ano.